Olá galera do youtube, eu sou o Giamma, Spanich Maridinho e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Starry Vamos dar uma olhada no trailer do Blade, eu estou com o trailer em japonês e inglês aqui Para a gente julgar, que na verdade eu não vou julgar, porque como vocês sabem eu sou clubista pra caramba de dublagem japonês Então com certeza eu vou gostar mais da dublagem japonês, pelo menos a chance é de uns 85%, 90%, por aí Vamos ver, vamos ver, trailer do Blade, o caçador de vampiros Essa florzinha, inclusive me lembra a florzinha, eu não sei se é do Demon Slayer, talvez, talvez também Mas eu lembro dessa florzinha num pôster daquele anime das mina que são espiãs, é que dá uns tiros lá Cara, eu lembro que tinha um pôster com essa florzinha aí, falaram que essa florzinha era venenosa, eu acho, uma fita assim Daí tiveram que retirar o pôster, porque ficaram com medo das pessoas tocar na flor, ou cheirar, ou sei lá, fumar, não sei Minha Spanich Maridinho é a última coisa que você verá Eles me declaram culpado Ó, dublagem japonês, eu quero ver em inglês, eu quero ver em inglês, hein Olha o cabelo dele, é o cabelo dele, era mais claro antes Olha o Dunham aí Ih, caralho Ele é meio dark, né A risadinha O que será que fizeram com ele, que ele quer vingança, não? É, tipo, o trailer dele foi interessante, mas a da Silver Wolf, né, da loba prateada, ainda foi outro nível Nossa, a miroia clubista da Bruna, que nem eu Vamos ver a inglês agora Aqui a inglês, vamos ver como que foi a dublagem em inglês E a risadinha também, que teve, não é, não é Ele é procurar, né, do Manter Bear Live ali, pessoal Minha Spanich Maridinho vai ser a última coisa que você ver Vai ser a última coisa que você ver, baby Eles me declaram culpado Mas o seu sininho é maior Já fique à vontade pra falar pra mim, se vocês gostam, tá no mais da japonesa ou da inglês Já, fique à vontade Eles foram por muito longe, por seus barcos Sienjo É, nessa parte aqui a japonesa quase me deu arrepio do jeito que ele falou Ele falou de um jeito, sabe, bem grunhino, assim Muito bom, foi muito bom Eu sou o clubista do japonês, gente É foda Por isso que eu vou deixar vocês falarem, eu não vou falar nada Eu fiquei curioso do que aconteceu no passado, né Tiremos a Isarinha ali também Minha vengeance vai perseguir você É massa, é massa também, é massa também É massa também, é massa também É massa também, é massa também É, são gente diferentes E aí o que vocês acharam? Vocês gostaram aí? Pra mim o trailer da Silver Wolf foi bem, bem melhor ainda A minha é clubista da Bro, né Ou eu sou clubista, eu não sei Mas o que vocês acharam? Vocês acharam legal? O Blade tá interessante, né Foi um bem, foi bem, como eu posso dizer Ele deixou eu intrigado, né Sobre o que aconteceu exatamente com ele e tal Eu não sei o que aconteceu com ele Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso gostaram, se inscrevam aqui no meu canal Deem like pra mais dar aquele graça Como vocês sabem, eu vou pular o Blade, né Eu vou atirar na Mummy, né E é isso aí, fechou Então eu falo pra vocês, brigadão Tchau, 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 tchau Ativa o sininho, brigadão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau